Até que demorou para engrenar, mas quando engrenou deu título. O Flamengo é octacampeão brasileiro e a partir de agora você vai aprender a jogar exatamente como o time do Rogério Ceni aí no seu FIFA. Parece que é a mesma coisa daquele time de 2019, mas não é a mesma coisa não. Além da obviedade, quer dizer que esse time está alguns bons degraus abaixo daquele time do Jorge Jesus, que aliás é não só melhor do que esse time de hoje, como também é um dos melhores times brasileiros dos últimos anos, provavelmente até o melhor time brasileiro das últimas duas ou três décadas. Nós já fizemos um vídeo sobre aquele Flamengo, você pode assistir aí a hora que você quiser. Além disso, tem também algumas mudanças no funcionamento desse time atual, nos movimentos de ataque, nos mecanismos de construção de jogo e é exatamente isso o que você vai aprender agora. No esquema tático, o 4-4-2 em linha. Em 2019, como a dupla de volantes era o William Arão e o Gerson, nós sugerimos para vocês o 4-4-2 conservador, mas com a dupla de meio campo de agora, com o Gerson e Diego Ribas, a melhor opção, esse 4-4-2 em linha aqui. E aí você pode fazer muitas, mas muitas mudanças. Na lateral direita, o Isla, você pode pegar ele e adiantar o máximo que o FIFA te permitir, até onde ele puder continuar como ala. Na zaga, o Arão, pode adiantar uns 4 toquezinhos e trazer ele uns 10 toques a mais para a direita. Como parceiro dele, o Rodrigo Caio, você também pode adiantar ele, mas aí um pouquinho menos, uns 3 toques só, e também trazer ele uns 10 toques para a direita, só para acompanhar um pouquinho o movimento do seu companheiro de zaga. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz, você pode trazer um pouco para dentro, e aí também só recua uns 2 toquezinhos, para que o FIFA te permita deixar ele como lateral esquerdo e não como ala. Na dupla de meio campistas, o Diego, você pode recuar o máximo que o FIFA te permitir recuar, e aí mantém ele como meio campista pela esquerda. Na direita, o Gerson, você pode trazer ele mais para dentro, e aí recuar ele um tiquinho de nada também, mantendo ele como meio campista pela direita. Aberto, o Everton Ribeiro, você pode adiantar um pouquinho, tipo uns 5 toques, e aí trazer bem ele para dentro, mantendo ele com a posição de MD. Pelo outro lado, o Arrascaeta, você também adianta uns 5 toques, e aí centraliza ele ao máximo possível, trocando a posição dele para MEE, que não é um meio aberto pela esquerda não, é um meio ofensivo mesmo, mas aí que atua um pouco mais na esquerda do que para dentro. No ataque, o FIFA não te permite trazer o Bruno Henrique direto para a esquerda não, então aí você dá um drible no jogo aqui, e aí sim, leva ele bastante para a esquerda, depois até pode recuar um pouquinho também, transformando ele em ponta, e para fechar o Gabigol, pode trazer ele uns 10 toques mais para dentro, mas aí na posição, pode manter ele como ATD mesmo. Feito todo esse malabarismo, está pronto. Assim como o time do Jorge Jesus, um time bem assimétrico, meio torto aqui, mas já prontinho para ser dentro de campo, tudo que o Rogério Senna tenta fazer com que ele seja. Um goleiro, um ala pela direita, que sobe muito, que dá muita profundidade, e que abre bastante o campo nos ataques do Flamengo. Um zagueiro pela direita, que antes era volante, mas que agora está ali para dar um pouco mais de saída para esse time. Rodrigo Caio, como um homem um pouco mais ecoado, do lado dele, o Felipe Luiz como lateral esquerdo mais padrão, que marca bem e que também sobe, mas não tanto quanto o Isla do outro lado. No meio, um antes camisa 10, que agora é um organizador de jogo muito mais ecoado. Do lado dele, circulando um pouco mais, o meio campista completo que faz tudo. Na meia direita, um canhoto que se mexe por todos os lados e sempre abre o corredor para o ala avançar. Na esquerda, um destro que também se mexe por todos os lados, mas que é mais incisivo, digamos assim, do que o seu companheiro de função. Everton Ribeiro até finaliza, mas arma um pouco mais. O Arrascaeta ao contrário, também arma, mas aí participa ainda mais das jogadas mais agudas. E espetado lá na esquerda, agora um ponta mesmo. Em 2019, o Bruno Henrique era mais um atacante que caia pelos lados, e agora ele é mais um ponta, que também entra muito na área. E o Gabigol, com algumas mudanças em relação ao que ele era antes. Gabigol, de vez em quando, faz algumas funções mais pela direita também, principalmente quando o Flamengo usa outro 9, como o Pedro. Mas, em linhas gerais, Gabigol é o mesmo atacante imóvel de sempre, que sempre tenta participar muito do jogo e ajudar o seu time. No estilo defensivo, a palavra-chave é pressão. Se tem uma coisa em que o Flamengo melhorou do time do Domi para agora foi essa, é um time que pressiona melhor, fecha de maneira mais agressiva as linhas de passe do adversário ainda no campo de defesa dele, e precisa ser pressão aqui. Quando o Flamengo está com a bola o tempo todo, pressão após perda da posse, para já voar no pescoço do adversário, depois de perder a bola, e tentar recuperar ela de volta. Quando o adversário já está ficando um pouco mais com a bola, vale a pena até deixar pressão no erro aqui, para que se em algum momento ele acabar cometendo algum erro no passe, acabar se complicando ali atrás por qualquer motivo, seu time já pressiona também e tenta castigar os caras nos erros deles. Outra coisa que você também sempre pode fazer, é acionar a tática rápida de pressão quando a bola já estiver rolando. Setinha para baixo para acionar as táticas rápidas defensivas, setinha para a esquerda para acionar a pressão, e pronto, teu time automaticamente já vai começar a fazer essa pressão também. Amplitude no 5, para tentar encurtar um pouco os espaços por dentro, quando o adversário estiver com a bola, e profundidade pelo menos no 6, a última linha defensiva do Flamengo não fica lá atrás não. No estilo ofensivo, pode até ser posse de bola, mas não acho que essa seja uma opção muito boa não. Principalmente do meio para frente, o Flamengo tem jogadores muito rápidos, muito ágeis com a bola, e é por isso que eu recomendo muito mais que você deixe no equilibrado aqui, para não prender o seu time, não diminuir demais a velocidade na saída de bola, e assim acabar desperdiçando algumas chances boas de contra-ataque também. Se você está saindo jogando, as aproximações ainda vão acontecer, e se o teu time está se defendendo, quando recuperar a bola, acelerar sempre vai estar entre as suas opções também. Amplitude pode ser no 7, quando o Flamengo está instalado lá no campo de ataque, abrir o campo é fundamental, e jogadores na área, pelo menos no 6, porque esse time também sempre chega com bastante gente lá dentro dela. Nas instruções individuais, o Hugo Souza você pode deixar com um goleiro líbero. Ele perdeu um pouco de confiança para jogar com os pés, depois de ter errado contra o São Paulo, mas a linha alta da defesa do Flamengo ainda exige isso, nem que seja só para sair nos pés dos atacantes adversários, quando eles escapam na velocidade. Na ala direita, nada de receios. Além de você já ter adiantado muito o Isla, você também manda ele participar do ataque, e puxar a marcação por fora. Como está como ala, ele volta recompondo uma linha de 4, e com essas instruções, sempre avança muito, abre o campo para você lá na frente, e ocupa o espaço que a Verton Ribeiro sempre vai deixar para circular um pouco mais. Na zaga, William Arão, que já está um toquezinho na frente em relação ao Rodrigo Caio, fica com interceptações normais, e o Rodrigo Caio, só para guardar um pouquinho mais de posição, fica com interceptações conservadoras. Na lateral esquerda, Felipe Luiz pode ficar com tudo no padrão. Ele também sobe, também ataca, embora não faça isso o tempo inteiro, e também tem feito isso, tanto por dentro, quanto por fora. Por mais que, pessoalmente, eu acho que ele seja um lateral muito mais construtor, muito mais com DNA de meio campista, do que um lateral que sobe por fora, não é isso que está acontecendo no time do Flamengo. Ele faz um pouquinho das duas coisas, então é óbvio que o mais indicado, é você deixar ele com um ataque misto aqui. Como meio campista pela esquerda, o praticamente volante Diego Ribas. Tem ficar na defesa, e pode ficar tranquilo, porque como ele está com a posição de MCE, ele também vai participar da circulação da bola, na intermediária ofensiva. Ficar na entrada da área nos cruzamentos, porque se tem alguém, aqui da dupla de meio campo que vai entrar, esse alguém vai ser o Gerson. Interceptações conservadoras, para sempre guardar mais posição. Geralmente, se a jogada cai por algum dos lados, ou se tem alguém vindo, carregando a bola com mais perigo, a preferência é de que o Gerson saia para dar o primeiro combate, não o Diego, e cobrir o centro. Aqui no outro, se quiser, você pode até deixar com deslocamento livre, para ele se mexer mais na saída de bola, nas fases mais ofensivas e tudo mais. Mas como essa instrução, já vai existir, para os seus dois meias mais ofensivos, acho que manter posição, cabe muito bem aqui também. No Gerson, um todo campista, que participa do jogo o tempo inteiro, pode deixar tudo no padrão. Ataque equilibrado, também equilibrado, em corrida nos cruzamentos, para às vezes ficar na entrada da área, às vezes entrar nela. Interceptações normais, para morder um pouco mais do que o Diego, e cobrir a lateral. Aqui na liberdade de posicionamento, vale o mesmo raciocínio, que eu já tinha falado antes, manter posição dá tranquilo, mas deslocamento livre, já faz um pouco mais de sentido, do que fazia para o Diego. Na direita, o Everton Ribeiro, volta para defender, tem deslocamento livre, aqui sim, é inegociável isso, para ele sempre circular por ali, e abrir o corredor, para o Isla avançar. Tem aproximar, interceptações agressivas, para sempre ajudar na pressão, lá no ataque, e corridas equilibradas, porque não é sempre que ele entra na área não, às vezes ele fica fora dela também. A Arrascaeta, tem voltar para defender, sempre fechando, uma linha de quatro ali, com o Diego Ribas, o Gerson, e o Everton Ribeiro, entrar na área, nos cruzamentos, o Arrascaeta, é bem mais incisivo, do que o Everton Ribeiro, nisso aqui, também, deslocamento livre, isso vai ajudar, a fazer ele circular mais, quando a jogada estiver acontecendo, lá do outro lado, e interceptações agressivas. Na ponta, o Bruno Henrique, tem que ficar no ataque, e não é porque ele não ajuda não, é só para que o FIFA, não faça ele voltar marcando, aqui pela esquerda, quem precisa fazer isso, é o Arrascaeta, o Bruno Henrique, fica mais perto do Gabigol, nessas horas, ficar nas laterais, isso acontecia menos, na época do Jorge Jesus, mas com o Rogério Senne, está muito mais caracterizada, essa abertura do campo, com o Bruno Henrique mesmo, chegar por trás, ou para receber a bola em velocidade, ou para ir fazendo a linha de defesa, do seu adversário afundar, para abrir espaço, para quem está ali por dentro, entrar na área, nos cruzamentos, e também, interceptações agressivas. E por último, o Gabigol, com corridas de apoio, equilibradas, para às vezes ficar no centro, e às vezes ir para as pontas, fazendo umas corridas em diagonal, mas de dentro para fora, ataque misto, para às vezes disparar na velocidade, mas às vezes também, dar uns dois ou três passinhos para trás, e aí fazer tabelas com quem se aproxima, e é claro, mais uma vez, interceptações agressivas, para pressionar muito lá na frente, e sempre ser ativo, na marcação sob pressão, que o time do Flamengo, sempre tenta fazer. Beleza? Como sempre, muito obrigado pelo seu like no vídeo, muito obrigado por se inscrever no nosso canal, e se quiser ver algum outro time aqui nas Táticas da Vida Real, é só deixar o seu pedido, aí embaixo nos comentários. Além disso, clica também aí no botão de Seja Membro, e comece a aproveitar agora mesmo, todos os benefícios, que já estão esperando por você. O nosso clube de membros, não para de crescer, e vai ser muito legal, ter você aqui dentro dele também. Combinado? Então um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri